E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash, e nesse vídeo a gente vai tá conferindo como está o Creative Destruction em 2020, cara, faz mais de um ano que eu não entro nesse game, esse game era muito famoso, cara, esse game que explodiu, muita gente jogava, ele parecia muito com o Fortnite, e infelizmente ele acabou caindo no esquecimento da galera, mas ele se mantém vivo ainda, ainda tem players jogando, então a gente vai conferir nesse vídeo como que ele está agora, né, no ano de 2020. Bom, já podemos ver que tem alguns players aqui, ó, esse aqui é um player, aquele ali atacando é um player, esse aqui é outro player, a gente sabe que no game também tem botes, tá, mas também aqui tem players, então isso quer dizer que a galera ainda tá jogando Creative Destruction em 2020, vamos lá pro mapa agora pra gente ver como que tá, se o mapa mudou alguma coisa ou não, bora lá. Olha só isso aqui galera, vocês lembram desse hall da fama? Quem tinha a melhor skin levava, olha só que dá, ó a musiquinha. Olha a skin do maluco, então aqui é mais ou menos o hall, né, quem tinha a melhor, as melhores skins ficavam aqui no topo, mano. Caraca, hein, mano. Ah, a musiquinha de começo é a mesma coisa, temos aqui diferente já, eu não lembro se a nave era essa, né, mas temos três rumos aqui, ó, aparentemente deve ser skins, tá? Aparentemente não, com certeza isso aqui é skin, e a gente tem aquele cara falando a mesma coisa, temos algumas coisas mudadas aqui no mapa, né, como a gente pode ver, temos um, umas contagens regressivas aqui, temos uns portals, sei lá, com uma chave. Ah, temos uns y também por aqui, né, não sei o que, o que significa, eu vou tá caindo nesse, nessa pedrinha aqui, que eu não sei o que que é isso aqui, ó, vou tá caindo aqui, ó. Interessante, bora lá. Não sei se vocês lembram do Creative, ele tem vários biomas, né, dentro do próprio mapa, que nem agora, eu estou indo pro bioma de gelo, a gente tem o bioma de deserto, a gente tem o bioma de pântano, se eu não me engano é floresta, que é aquela parte roxa, temos o vulcão, temos floresta, temos vários biomas dentro de um mapa só, né, são vários mapas grudados, isso aí era bem legal também. Bom, vamos descer aqui e conferir o que que é esse negócio aqui, que é um y, sei lá o que que é isso aqui, vamos lá. Olha só aquela, ah, tem um maluco vindo por aqui, hein, tem um player ali, aquele player ele deve jogar bem, porque ele tá com uma skin muito boa. Mano, aquilo ali, ó, só pode ser um bot, velho, não tem como o bagulho spawnar tão rápido assim, vamos tentar ver se a gente acha uma arma. Ah, isso aqui é um ejetor, mano, parece aqueles ejetor, né, eu já vi isso em algum lugar, guys, te juro, eu já vi isso em algum lugar, não lembra onde. Eu espero que isso aqui seja um bot, o que que é isso aqui? Ó o barulhinho de... Eu já vi essa cadeira em algum lugar, mano. É, mano, é um ejetor sim, velho, não, eu quero sair, eu quero sair, não quero ejetar não. Eu já vi isso aqui em algum lugar, em algum filme, mano. Vocês lembram que dá pra quebrar quase tudo, né, dentro do game, dá pra gente farmar quase tudo, olha só isso aqui, ó. E aí a gente vai pegando esses materiais pra poder fazer a construção, né, pra gente poder se proteger igual no Fortnite. Só que aqui tem os levels, né, quanto mais você farmar, mais você juntar material, vai do nível 1 até o nível 5, se eu não me engano, e a sua construção, ela fica dourada, e aí ela aguenta mais bala, né, quando o cara tiver atirando em você. Então vou farmar um pouco aqui pra gente não ficar sem esses materiais. Eu queria saber o que que é aquilo ali, ó, que tá pegando fogo lá em cima, vamos lá ver? Tem uma contagem regressiva também, e a gente vê porque eu lembro que isso aqui não tinha no Criative. Lembrando que dá pra construir, né, galera, olha só. Dá pra gente chegar aí nos nossos objetivos mais facilmente, né. Bom, chegamos aqui, parece ser um altar, não sei, converter. Ah, eu não tenho, a gente precisa de uns negocinhos laranjinha ali, ó, que eu não sei o que que é. Na verdade eu sei o que que é isso aqui, eu lembro que antigamente tinha esses negócios, fazia um ursinho, se eu não me engano. Eu não lembro o que que era, era um urso de alguma coisa que a gente pegava. Nossa, como é que a gente vai descer aqui, mano? Ah é, agora também tem aquele snowboard igual o do PUBG, mano. Olha só. Ah, é que eu não peguei, né. Ah não, peguei sim aqui, ó. Olha que interessante. Eles também aderiram a isso. O que que é isso aqui, é uma vela? Bom, eu não sei o que é isso, guys. Deixa eu farmar isso aqui. Não, eu não sei o que que é, não. Tá trocando com alguém, mano. Ó, matou um. Olha, o maluco já tá no nível, nossa. Mano, ele já tá no... Caraca, é um player mesmo, mano. Ah, não. Vem, Fih, vem. Vem, Fih, vem, Fih. Tá se curando, né. Ah, maluco. Tá atirando, maluco. Vem pra cima, vem. Nossa, esse aqui era player, mano. Eu acho que esse aqui matou o bot. Olha, ele tava cheio de coisa, mano. O que mais ele tem aqui, mano? Tá com a Scar, mano. Ah, tá atirando a favela, irmão. Olha, linda. Dá pra pegar uns bagulhos aqui dele aqui, que eu não sei o que é, não, mano. Ah, a roupa dele, mano. Dá pra pegar a skin do cara, mano. Olha só. Aí, agora eu tô com a... Com um bastão aqui dele, ó. Pra farmar. Olha só que da hora. Que top, hein, mano. Tá cá, né. Vamos lá pra cima lá, ó. Ah, apertei errado. Ah, é aqui. Foi. Caraca. Ah, é a mesma coisa, né, mano? Que o... Ah, dá pra apertar o espaço. Nossa, eu pensei que eu ia morrer, mano. Tava mandando apertar o espaço. Ó, e quando você fica no frio, a sua temperatura vai baixando, tá? Eu tava ali, tava com um termômetrozinho, mostrando que a minha temperatura tava baixando. A gente tinha que usar uns cubozinhos ali pra poder não morrer de frio, mano. Vamos farmar com a ferramenta do cara agora, ó. Aí sim, hein, mano? Será que farmar mais rápido? Acho que não. Tá farmando igual... Ao mesmo tempo que a minha. Mas é diferente, né? Ó, os malucos tretando lá em cima, lá, ó. Ó, os malucos tretando lá em cima, lá, ó. Caiu, um caiu, hein. Vamos, vamos, vamos também, mano. Vamos também. A gente participa dessa brincadeira aí. O problema é a mira aqui, né, mano? O bagulho não mira. Uh! Ha, ha! Vem aqui o do maluco, velho. Deixa eu subir aqui, velho. Ele tá aqui embaixo. Vamos subir de boa? Ih! O que aconteceu? Não, não travou meu jogo, não. Vai falar que travou. Não. Não, 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 não. Galera, o jogo travou. Então, como vocês puderam ver, eu vou cair num lugar de treta que era considerada aí a bootcamp do Creative Destruction, né? Que era a parte da mansão. Então, vamos cair lá e ver se vai ter muito player caindo ou não. Bom, aparentemente tem dois players vindo pra cá. Tem dois players vindo pra cá. Vamos lá. Mano, essa parte da mansão era muita treta, galera. Vocês lembram dessa parte aqui, mano? Eu chamo de mansão. Eu não sei qual o nome que vocês davam pra ela, tá? Pra essa casa grandona. Mas eu chamo de mansão, mano. Aí eu lembro que caíam algumas pessoas aqui. Caíam outras pessoas ali nos galpões. E era mó treta, mano. Ó, eu acho que tem. Tem gente que vem pra mim. Fechamos dois baús aqui escondidos. Ó o barulhinho do baú. Vocês lembram do barulhinho do baú? Ha, ha! Eu lembro, mano. Era muito top. Deixa eu pegar isso aqui. Vamos pegar o outro baú. Escondido esse baú aqui, hein? Caraca, isso aqui é uma XM não sei o que, né? É, a XM8, ó. Eu lembro dessa aqui. Eu gostava dela. Deixa eu colocar a amp em primeiro. Vou deixar o revolvão lá embaixo. A 12 aqui. Essa aqui eu vou trocar, mano. Vou jogar essa aqui fora e vou pegar a XM8. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Meu! Ai! Ai, maluco! O balu foi pulando que nem uma perereca, irmão. Tá tirando. Caraca, moleque! Quase que não vai pra vala. Vou pegar esses caras aqui. Obrigado. E essa arma aqui é qual? DTR. Não lembro dela. Nossa! Vou me curar. Olha a minha vida. Eu fiquei com 7 de vida, mano. Nossa, maluco! Mano, eu vou usar o... Kitzinho, né, mano? Vou usar a bandagem aqui, guys. Nem me viu, nem me viu. Olha isso, velho. Corre não. Isso aqui é o gás, mano. O maluco tá correndo, velho. O que foi isso, velho? O que foi isso? O que aconteceu comigo? Eu nem vi o que que... Acho que ele tá com uma granada, não sei. Uma mina? Não sei, mano. Ai, que filha da mãe, mano. Ainda fica dançando, ainda. Olha, voltei aqui só pra gente ver se tem mais treta aqui nessa área do... Da mansão, né? Aparentemente caíam umas pessoas aqui. Então, bora lá. Ó o maluco ali, ó. Lá não. Perdi, tá tentando, tá tentando esconder. Não vai dar. Não vai dar. Foi pra saco também. Bora. Nossa, tomei uma... De longe, mano. De longe já se tomei, mano. Caraca. Da onde, velho? Ó os tiros vindo aqui, ó. Ah, é aqui, ó. Sabia que tinha alguém atirando em mim, mano. Não foge não, velho. Caraca, você não tá atirando em mim mó cota. De longe, velho. Eu tava tomando mó susto. Bom do airdrop, que às vezes vem a W, tá ligado? A W é boa. É, veio uma 12. Vamos pegar, né? Ó, essa aqui é uma W, né não? É uma W, mano. Ó, tem uns caras tretando ali fora. Bom, eu vou tá saindo por aqui, porque eu não... Nossa. Pra cabeça. Isso aqui é bot, certeza. Ah, que ela é bot também. Isso aqui é dois bot, galera. Certeza. Vamos só pegar aqui os barulhos que eles têm. Será que dá pra dirigir esse carro aqui, mano? Deixa eu ver. Pior que dá, mano. Ah, então, tá vendo? Isso aqui é uma parada nova, ó. Que adicionaram, ó. Dá pra você... Nossa, eu tomei um tiraça ali, hein. Tomei um tiraça nas costas. Mas é o seguinte, vamos esperar ele na safe, então. Ó. Tomei um tirão, não. Acho que eu atropelei alguma coisa, né? É que eu atropelei alguma coisa. Aí parecia que era... Que eu tinha tomado dano. Mas foi só eu quebrando a cerca. Nossa, olha a W aqui, ó. É essa W que nós queremos, irmão. Pegar outro airdrop aqui, mano. É o terceiro airdrop que eu pego. O que é isso? Outra W? Deixa aqui. O que é isso? Um molho? Bola de não sei o que lá. Isso aqui é uma granada. Nossa, tira essa aqui em cima. Nas costas ainda. Boa! Aí sim, hein. Provavelmente deveria ser um bot. Eu nem usei a minha W, hein, mano. Pô. Queria muito usar ela, mas conseguimos ganhar aqui, galera. Então vou apertar açaí aqui e vamos ver como é que é o final também. Olha só, mudou algumas coisas aqui também, né? Tá mostrando aqui os resultados, o dano construído, distância e etc. Aí estamos subindo aqui de rank, né? Estamos prata 1, novo nível de temporada 4. O Creative já tá aí na sua décima, acho que é décima temporada, né? Temos aqui algumas missões também. Mas, galera, no demais era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Esse jogo aqui ainda tá sendo jogado, tá? Eu joguei mais algumas vezes e tem até que bastante play. Eu acho que se eu subir mais a patente eu encontro mais player. Tem cara que tá jogando muito porque eles têm skins incríveis, né? Eu pude ver que tinha umas skins de dragão, umas paradas bem loucas, mano. Isso quer dizer que as pessoas estão comprando, né? O passo de batalha e estão ainda investindo no game. Então eu peço pra você que antes de sair do vídeo deixe o seu like, deixe o seu comentário. E aí? Deu pra matar as saudades aí de quando a gente jogava o Creative Destruction? Deixa o seu comentário também. Se você puder compartilhar o vídeo, eu agradeço. Ajuda muito com o engajamento do canal. Me segue no Instagram, este Games. E aqui no YouTube, vídeos novos todos os dias. Deixe o seu sininho de notificação ativado pra não perder nenhum vídeo do canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Fui!